ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ministro da Justiça Sérgio Moro diz que massacre nos presídios do Amazonas foi ocasionado pelo que ele chamou de descontrole de poder do Estado. Moro disse ainda que envio da Força de Intervenção Penitenciária para Manaus partiu do Ministério e não foi um pedido do governo estadual. Depois da chacina, facções criminosas tomam conta das ruas de Manaus e geram medo em moradores de bairros periféricos. A insegurança chega também ao interior do Estado e com efetivo pequeno, a polícia tem dificuldade em combater e investigar crimes. Você vai ver também, homem é condenado a 18 anos de prisão por estuprar as próprias filhas de 4 e 10 anos de idade. E ainda, litro da gasolina sai mais caro da refinaria. Aumento pode chegar nas bombas já nos próximos dias. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. A falta de segurança nos presídios aqui do Amazonas repercutiu negativamente na imprensa internacional. Em Lisboa, Portugal, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que as mortes nos presídios são resultados de um descontrole de poder do Estado. Moro declarou ainda que foi iniciativa do Ministério o envio de forças de intervenção penitenciária e não um pedido do governo do Amazonas. Segundo especialistas, uma tragédia anunciada. Este juiz afirma que centenas de presos da facção Família do Norte estavam marcados para morrer. 255 internos foram isolados. Além disso, 62 detentos do PCC já estavam preparados para atacar membros do Comando Vermelho. Eles tiveram que ser transferidos às pressas para o presídio feminino de forma provisória. Um confronto entre as organizações criminosas denominadas PCC e Comando Vermelho. E foi encontrado o armamento com três armas e 152 projetos em poder do PCC dentro do CDPM2. Mais de 100 mortes dentro do CDPM2. Mas graças a Deus a gente conseguiu evitar isso aí. Mas o que ninguém comenta é como todas essas armas, celulares e drogas entram nos presídios. A população carcerária no Amazonas cresceu quase 27% em cinco anos. Não há espaço nas cadeias para tantos presos e nem previsão para a construção de novos presídios. Em cinco anos, a empresa Humanizare, que administra as penitenciárias do Estado, gastou quase 900 milhões de reais, mas foi preciso dois massacres. O de janeiro de 2017 e o dessa semana, para, enfim, o governo anunciar a reincidência do contrato. A situação da falta de segurança nos presídios do Amazonas chamou a atenção da imprensa internacional. Para este analista político, a imagem do Estado fica comprometida com essa repercussão. Não é um acontecimento isolado. Já está se tornando a normalidade da situação carcerária amazonense. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestou e culpou, em outras palavras, o governo do Estado. Ele disse que as mortes nos presídios do Amazonas são resultado de certo descontrole do poder estatal. A declaração do ministro Sérgio Moro acabou repercutindo aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os parlamentares da Casa Legislativa concordam que o governo do Estado poderia ter evitado a tragédia ocorrida nos presídios da capital. O deputado Ilker Barreto é contra a terceirização dos presídios. Ele fala que isso é de responsabilidade do Estado. O Amazonas tem dinheiro para ter uma política de Estado para os presídios, fazendo concurso público para a gente, tendo o efetivo da PM específico. E eu tenho certeza que com isso não se gasta 500 milhões de reais por ano. E o governo, mais uma vez, em contradições em suas colocações, agora desmitido pelo ministro de Estado. Sérgio Moro também desmentiu a declaração de que o governo do Estado teria pedido apoio ao governo federal. A assessoria do ministro afirma que a ajuda partiu do próprio ministério. A declaração causou revolta entre os parlamentares. Porque é grave que o ministro Moro escreveu um documento onde se tornou público dizendo que ele deu ajuda sem o pedido do governador. Alguém passou a informação errada para o governador e deve tomar providência. É uma pessoa que tem um status maior no Estado do Amazonas e que não pode passar por esse vexame. Ele deve chamar alguém à responsabilidade e exonerar essa pessoa do cargo. A declaração do governador de que não tem dinheiro para indenizar as famílias dos mortos também causou revolta na Assembleia Legislativa. Imagino o coração apertado dessas que têm seus filhos custodiados pelo Estado. O Estado precisa dar garantias, tomar medidas enérgicas, certo, para que não aconteça o que aconteceu hoje. A informação que eu tenho é que a inteligência, a Secretaria de Segurança Pública, tinha informação da possibilidade de ocorrer o que ocorreu essa tragédia no Amazonas. Acredito que o vice-governador seria a pessoa ideal para vir ao público e falar, porque ele conhece, ele fez as ações no passado contra aquelas mortes que aconteceu em janeiro de 2017. Então, ele é a pessoa mais correta para poder dar um posicionamento sobre isso. No IML, as famílias continuam a angústia pela liberação dos corpos. Muitos reclamam da falta de assistência por parte do governo. Não falaram nada sobre suporte de funerals, assim, não vieram dar uma explicação para nós sobre isso, né? Aí tem familiares aqui que não têm condições, né? Mais de 24 horas aqui já aguardando e ninguém vem falar nada aqui, né? Até agora não me falaram nada, eu dormi aqui ontem, sozinho e eu. Sem estrutura e com uma grande quantidade de corpos no IML, foi preciso um caminhão frigorífico para dar apoio. Até a tarde desta quarta-feira, apenas 16 corpos dos 55 haviam sido liberados. Nove presos de alta periculosidade, apontados como líderes do massacre, já foram levados para presídios federais. 16 devem ser transferidos ainda esta semana. Ele tem que ser ou líder de organização criminosa, ou ter participado de motins, ou ter praticado diversos crimes com emprego de violência ou grave ameaça, como homicídios, latrocínios. Então, todos esses presos que foram transferidos, eles tinham esse perfil como determina a lei. E só mais uma atualização, o Instituto Médico Legal informou que hoje à tarde foram liberados mais 13 corpos dos 55 mortos no massacre. E as facções criminosas estão tomando conta de Manaus. A onda de violência aqui na cidade está deixando a população de bairros periféricos muito assustada. Na comunidade João Paulo, no Jorge Teixeira, os moradores estão deixando, inclusive, as casas, depois que três assassinatos aconteceram naquela região. Foram três homicídios em menos de cinco horas. As mortes aconteceram em bairros da Zona Leste de Manaus. A onda de violência assusta os moradores das comunidades. Muitos estão abandonando as casas. Está perigoso. De noite não dá para dormir? Não dá nada. Muito medo? Não é bastante. A senhora está indo embora justamente por causa disso. Uma das mortes aconteceu nesse trecho da comunidade João Paulo. Fica bem perto do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Um adolescente de 15 anos foi trazido ali de cima, puxado pelos criminosos e arrastado. Nessa parte aqui ele foi esfaqueado. Existe muita mancha de sangue pelo caminho. Lá na frente a gente vai mostrar para vocês um cenário de desolação. Aí à frente você está vendo a comunidade que está muito assustada. As pessoas, inclusive, evitam falar com a nossa equipe de reportagem, porque o adolescente foi morto exatamente aqui, nessa ponte. No finalzinho, a gente observa muita maca de sangue. O menino foi degolado e morreu aqui mesmo. Os responsáveis pelas mortes desta quarta-feira ainda não foram presos. Desde o massacre que deixou 55 mortos nas cadeias do Amazonas, nove pessoas foram assassinadas em comunidades periféricas de Manaus. As mortes acontecem mesmo após a deflagração da Operação Fecha Quartel, quando mais de 600 policiais militares foram colocados nas ruas em ações de combate à criminalidade. Os homicídios possuem todos a mesma característica e podem estar relacionados à disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Segundo este especialista em segurança, este não é um problema novo. É uma situação real, onde as facções estão dominando a cena do crime. Não tem como a gente ignorar essas questões. A guerra entre organizações criminosas injeta um clima de medo na população. Em várias comunidades, os moradores afirmam terem recebido o toque de recolher. Os bairros da Alvorada e da Compensa, na região oeste da cidade, são considerados áreas vermelhas. Nesses locais, a população vive receosa. A gente não pode ficar na parada de um ônibus com o celular na mão, que, de vez em quando, pinta um na moto e assalta a gente. Somente nos três primeiros meses deste ano foram registrados em Manaus 180 assassinatos, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A SSP insiste em afirmar que tem o controle da cidade e que tem conseguido reduzir os números de homicídios. Mas não é isso que a população vivencia no dia a dia. A criminalidade é o que está praticamente comandando hoje. Porque você não vê mais policial na rua, você não vê, você não vê, o que você pode ver hoje? Os assaltos aumentando, as drogas, as pessoas assaltando, roubando na cara de pau, assaltando os coletivos, assaltando nas paradas. Falta mais do governo, porque ele prometeu segurança pública para a cidade. Bom, ele já está quase sete meses no poder e não fez quase nada. No bairro mesmo que eu moro, raro, é muito raro a gente ver uma viatura lá, entendeu? A gente vai para as paradas de ônibus, tipo assim, olhando no relógio e torcendo que o ônibus venha logo porque é assalto direto, entendeu? A segurança está na mão do governo, do poder. Se ele não age lá, não consegue fazer essa segurança lá, não pode fazer aqui fora, né? O Amazonas é hoje uma das principais portas de entrada de cocaína do país. A droga é escoada por vias fluviais e tem origem em países como a Colômbia, o Peru e a Bolívia. É preciso repensar aí urgentemente um projeto em que a gente possa estabelecer uma ligação de controle das fronteiras e isso pode ser feito agora, estrategicamente, com o governo federal. Pois aí, o problema não é só aqui na capital. A falta de segurança e a crise no sistema carcerário de Manaus revelam problemas antigos enfrentados pela população que vive em municípios também do interior do Amazonas. Em algumas cidades, como Iranduba, Manacapuru e Parintins, o efetivo policial não é suficiente para atender os moradores. Gritos, choro, desespero e mortes são cenas que se tornaram comuns em Manaus. A falta de segurança e de policiamento não é só aqui na capital. No interior, onde o número de efetivo é bem menor, esses problemas são frequentes. E é por isso que alguma medida precisa ser tomada. Até porque o perigo mora ao lado. Em Iranduba, o trabalhador vive com medo. A insegurança toma de conta da população. É preciso mais segurança porque nós somos a mercê de bandidos, das bandidagens. Hoje em dia, os meninos estão sabendo disso, que a gente precisa se recorrer mais cedo. É muito difícil a gente pegar a corrida para a estrada porque é perigoso. Já houve assassinatos nossos colegas. Então, a gente precisa mesmo estar atento a quem levar porque a gente não sabe mais quem é quem. A delegada do município disse que o efetivo de policiais não é o suficiente para atender todos os moradores. Nem sempre na segurança pública a gente é acostumado a não ter o ideal, mas trabalhar da melhor forma possível para suprir as condições que dificilmente, em qualquer lugar do Brasil, acredito que tenha condições ideais, perfeitas. Em Manacapuru, são 215 policiais. E cada um deles é responsável por quase 500 moradores. Um número preocupante. Os militares informaram que os equipamentos estão velhos e que as viaturas e até as motos foram recolhidas. Já em Parintins, o efetivo é de 212 policiais militares. 160 ficam na administração. E o restante estão ou fora de serviço ou designados para outras comunidades. A situação se torna pior quando descobrimos que quase 400 concursados aprovados ainda não foram integrados à corporação e estão à espera de uma resposta. Sabemos que a polícia militar necessita de um efetivo, que atualmente nós temos mil soldados para todo o Amazonas. E nós temos 400 pessoas que estão dispostas e prontas para serem chamadas. O que falta? É isso que a gente não sabe. Nós queremos uma resposta do governo e, principalmente, das autoridades competentes relacionadas à segurança pública. O presidente da Associação de Cabos e Soldados conta o perigo que os policiais do interior correm por trabalhar com o número mínimo de PMs e ainda com a estrutura comprometida. A nossa maior preocupação como associação é que esse policial também corre perigo de vida. Porque nós sabemos que, infelizmente, o Amazonas virou rota do tráfico. Então, o policial militar hoje corre perigo de vida, principalmente no interior, onde nós sabemos que tem esses barrigas d'água, os piratas, que andam fortemente armados. E a proporcionalidade desses piratas é superior ao policiamento do interior. Então, precisamos que isso seja revisto e tenha uma medida drástica e urgente para que possamos ter um melhor policiamento. O secretário de administração penitenciária confirmou a superlotação nos presídios do interior, mas garantiu que, depois da chacina na capital, todas as unidades prisionais serão monitoradas. Nós estamos monitorando todo o sistema no Amazonas. Então, a gente, inclusive, a nossa inteligência tem feito um trabalho extraordinário, se antecipado bastante aos fatos. Tanto que, apesar das mortes que tiveram, um evento lamentável, de maneira inusitada, durante a visita, com enforcamento, enfim, apesar do dado lamentável, nós conseguimos ainda salvar 225 pessoas. Agora, é esperar que o poder público possa devolver a segurança a todos os cidadãos novamente. É o que todo mundo espera. E veja a seguir. Homem é condenado a... Ah, perdão. Homem é condenado a 18 anos de prisão por estuprar as próprias filhas. É depois do intervalo. Há uma nova 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 Legenda Adriana Zanotto